Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta sexta-feira da 31ª Semana do Tempo Comum. A primeira leitura se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículos 17, até o capítulo 4, versículo 1, que diz assim Sede, meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora eu repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tende e sujeitará-se todas as coisas. Assim, meus irmãos, há quem quero bem e dos quais sinto saudade. Minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos analisar alguns detalhes desse texto para que possa esclarecer possíveis comentários equivocados. Primeira coisa, Paulo começa a falar-se de meus imitadores. Paulo aqui não se coloca como um modelo. É porque, na verdade, o que estava acontecendo na comunidade de Filipos é acontecer em muitas comunidades cristãs do início. Uma vez que muitas pessoas não conheceram Jesus, pessoalmente, e ainda não existiam, inclusive, nem sequer os próprios evangelhos escritos, como nós temos hoje, eles ficavam imitando algumas pessoas que tinham comportamentos inadequados. Então, Paulo diz, olhem, já que vocês não conhecem muita coisa ainda sobre Jesus, imitem a mim e os demais que estão comigo, apóstolos, etc. E aí ele vai dizer, inclusive, que por aí alguns se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Naquele tempo, tanto existiam pessoas que desacreditavam que Jesus, de fato, tinha morrido na cruz, como existiam pessoas que diziam, inclusive, que a vida de sofrimento estava equivocada, então a gente não deveria passar por momentos de lutar contra o pecado, por exemplo, que é uma vida de sofrimento, porque eu luto contra algo que a minha carne acha legal, mas que eu preciso entender que não, não é esse o caminho. Mas também existiam pessoas que diminuíam o valor da crucificação de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição, dizendo que, na verdade, a sua salvação estava apenas em práticas específicas, como, por exemplo, a observância da lei, como, por exemplo, também a questão da circuncisão. E é inclusive, por isso que ele, inclusive, coloca que o fim deles é a perdição e o Deus deles é o estômago. Por quê? Porque eles ficavam naquele monte de restrições que existiam no Antigo Testamento, colocando, inclusive, que se você comesse determinado tipo de carne, que não podia se comer, ou se já automaticamente, digamos, estava no inferno, como se a cruz de Cristo não fosse tão importante, mas sim determinadas dietas alimentícias. E, continuando aqui, ainda dentro do texto, ele vai dizer assim, que a glória deles, ou seja, o fundamento deles, a alegria deles, está em algo que é vergonhoso. Eles só pensam em coisas terrenas. Na verdade, eles não colocam Jesus acima de tudo. Eles colocam determinadas práticas, determinados costumes, determinadas tradições. Só que ele vai dizer, no versículo 20, que nós, porém, somos cidadãos do céu. Na verdade, o nosso foco não pode estar nas coisas terrenas, mas precisa estar nas coisas do alto. E aí, é lá que está a nossa esperança. É lá que está a nossa alegria. É lá que está o nosso fundamento. E aí eu chamo a atenção para você, então, sobre isso. Também para mim, né? Eu sou o primeiro que precisa ser evangelizado. Será que nós estamos colocando a nossa visão maior em determinados pontos bestas de burocracia? Ou estamos colocando o nosso foco maior da nossa fé naquele que, de fato, é capaz de nos salvar? Aquele que é, de fato, que pode nos redimir? Reflita sobre isso, tá certo? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E até daqui a pouco, às sete horas da noite, para a reflexão do Evangelho. Até lá. E aí